Fala galera do Backstage, como vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, pela primeira vez na minha vida, ó, passou uma ferra ali hein, pela primeira vez na minha vida eu vou dirigir um Mazda Miata, ó, tá trancado, vamos destrancar ele, ó, nós vamos seguir na Lambo, então o que eu vou fazer galera? Eu vou pôr a GoPro na cabeça agora e nós vamos dirigir pela primeira vez na vida um Miata, eu nunca dirigi esse carro antes, eu escuto muita gente falar desse carro galera, diz que esse carro é o único, Mazda MX-5 conversível, nossa a garrafa veio, cara o banco é confortável né? Vamos ver como é que é, esse aqui é raiz hein galera, tá ligado já, deixa eu pôr o cinto, puta conversível, que massa, é isso aí galera, deixa eu regular aqui, será que esse banco regula? Ah, regula, vixe, bem melhor agora, ó, show hein? Galera, galera, esse carro tem 251 mil quilômetros rodados e a embreagem desse carro é a original, massa né? Vamos lá agora então, rapaz, eu tô chique de Miata, hein, ó Eu? Por que eu? É pra nós ir na frente? Vai você, tio Não, vai vocês na frente, vai vocês na frente E é legal que a gente vê a Lambo de fora, porque a Lambo é mais bonita de fora do que de dentro Ela tem uma cara de mau, velho, tava vendo aqui no retrovisor Tem, né? Cara, que massa dirigir um Miata, velho do céu, que massa galera Puta merda, isso aqui, tem gente no Brasil que mata a mãe pra dar uma volta num carro desse Nossa senhora Puta, que legal, o carro é facinho dirigir galera Galera, esse carro, ele tem motor 1.6 16 válvulas 116 cavalos de potência Mas é um carro que pesa um pouquinho mais de mil quilos Então ele tem um peso potência favorável É um carro girador, que gira seus 7 mil RPM Então é um carro muito legal Um carro japonês, né? Um carro, esse carro, ele foi fabricado no Japão Então esse aqui sim, é um legítimo JDM Outro dia eu tava discutindo num grupo, né? O que que é um JDM, né? Um JDM é um carro do mercado, um carro do mercado japonês doméstico, né? Um carro fabricado e que vende no Japão É esse carro aqui, tá? Isso aqui sim, é um legítimo JDM, cara Muito legal E mais especial do que a gente tá dirigindo um Miata também Está dirigindo um Miata em Munique, na Alemanha, né? Cara, bem... Bem legal Cara, galera Quando o dono falou pra mim que esse carro tá com a embreagem original Tem 251.000 km, que é a embreagem original, galera Não dá pra acreditar, né? Realmente não dá pra acreditar E parece que esse volante é o original do carro também, né? É Pelo que ele falou, né? Ele falou que é o original, né, cara? Da Momo Muito bacana, galera Vamos ver como é que é Vamos dirigir ele, dar uma sentida no carro Mas eu já gostei de carro Eu gosto de carro japonês, cara Eu gosto de carro alemão, claro, em primeiro lugar Mas eu também gosto bastante de carro japonês, cara Uma das melhores tecnologias no mercado Sim E fora a robustez, né? Cara, o engate do câmbio, galera É muito top É o engate curtinho Nossa, uma M3 com roda de carrinho de pipoca Meu Deus do céu Eu nem sabia que tinha isso Cara, muito legal Olha a polícia aí, ó Será que enquadrou? Então, mano, ele tá achando estranho Então, eles tão procurando os caras Que a gente viu uma polícia rodando aí na frente Eles tão atrás de alguém, acho Ahn Ele tá acertando o voo aqui Certeza Nossa, galera E outra coisa É muito gostoso andar de carro conversível, cara Dá uma sensação de liberdade É massa, né? Ah, nesse calor, mano Tudo sai conversível Nossa, e esse carro tem um defletor também, cara Que top Sai um sol aqui E o alemão já sai conversível É, e abre a capota, né? Mas até no frio eles gostam de abrir a capota É, galera O carro é espertinho, cara O carro é espertinho Já deu pra ver Já deu uma cutucadinha nele Já Já acendeu, já Ele é levinho, mano Dá pra ver Um carro leve, ó Leve, ó Quarta De boa E outra coisa, galera Esse carro É 1989 É mais velho do que eu Porque eu sou 93 Esse carro é 1989 É o primeiro ano do Miata, né? O Miata, pelo que ele mostrou ali Foi de 89 até 90 Não sei se é 96, 95 Não lembro É, essa geração É, eu tô falando essa geração aqui, né? E uma coisa eu falo pra vocês Provavelmente na época Isso aqui devia bugar Porque o carro é à frente do tempo Pega os carros de 1989 Pra vocês verem E olha esse aqui Olha o desenho do painel Do painel de instrumentos aqui Parece que é Tipo, no mínimo uns 10 anos A mais Parece um carro 99 Não um carro 89, né? Ele é limpo, né? Então, cara É tudo bem Pô, você pega os carros 89 É tudo quadrado Tudo meio Sabe? Sim Então isso aqui Por ser 89 Você vê tudo redondinho É bem mais moderno Do que Do que os carros de 89 Que eu conheço no Brasil Por exemplo Tá faltando rádio Pra aliviar peso, né? É Mas ele devia Ele tinha um rádio original, será? Ele tirou só pra aliviar peso Aham Mano, minha tia tem uma X3 no Brasil Veio com essa roda feia Você acredita? E foi por engano ainda Aí eu cheguei aqui Eu vi um monte Com essa roda É uma história engraçada Minha tia em 2011 Quando lançou a X3 no Brasil Dessa geração Você vê mais na rua aí Ela comprou uma com kit M 35i Que era a top de linha Só que no Brasil Às 11h11 Vinha com essa roda feia E aí às 11h12 Passou a vir com a roda maior Mais bonita Só que tipo assim O Brasil recebeu muito poucas Com essa roda pequena Tipo umas 10 ou 15 unidades A da minha tia é uma delas É raro de ver no Brasil Com aquela roda feia Mas a minha tia É uma das que tem com a roda feia E é exatamente aquela roda Aí eu mandei pro meu primo Porque ele ficou triste Com a roda Minha mãe comprou a minha Minha mãe com a roda feia Mas eu falei Cara, aqui na Europa Normal É normal, cara Vai ficar mais feio ainda no inverno Os caras tem só o pneu pro inverno Aham Aqueles pneus não são bonitos Com as rodas É verdade Os pneus de inverno É meio feio, né, cara Mas pelo que eu vi O pessoal tem um jogo de roda, né É roda com o pneu montado já Só troca Tira os parafusos Tira um e põe outro, né Faz em casa mesmo Ah, os caras fazem em casa mesmo Tem gente que põe o macaque Tem gente que manda na oficina Mas tem gente que manda em casa Num borracheiro da vida, né É a própria oficina de carro Puta, aqui é faixa de bicicleta, velho Acho que é junto E é tração traseira esse carro, né Ó Se bem que na verdade Economiza mais Pra você deixar assim Engatado Eu não sei se tinha Essa tecnologia nessa época Mas hoje tem o cutoff, né Que é o Que quarto é Caralho Ó, ele gira mais de 7 mil, velho Não é 7 que ele gira Ele gira mais de 7 Ele começa a dar a resposta A partir de 4 É, cara Isso aqui é tipo um Me lembrou, galera Me lembrou até mais ou menos Assim, ó O Corolla XRS, cara Que o carro começa até a fazer Um barulho Diferente Cara, que massa, velho Eu adoro carro com motor girador, cara Ou vocês tem que ver esse carro à noite A iluminação dele é toda verdinha Que não dá pra ver Mas é tudo verdinha a iluminação dele E ele tem o farol que levanta ainda, né Massa Dá pra você colocar, às vezes, um software assim Que muda As duas aletas Fica meio que piscando Ah, é? É É um negócio de você comprar Super externo do carro Que você instala E ele fica piscando Aham É, galera É, galera Depois dos 4 mil RPM Que ele começa A responder melhor mesmo Típico de carro japonês aspirado É isso aí mesmo Muito legal Cara, e o câmbio é uma manteiga, galera Impressionante, cara Você dirigiu esse carro já, né E o que você achou? Legal, né É curtinho, velho Dá pra comparar com um carro de corrida Mas ele é gostosinho Ele engata rapidinho Cara, e um carro levinho Dirigir gostoso demais Caralho, velho Ele vai Vai mesmo E não raspa a marcha Nem nada O carro tá íntegro, galera Carro 89, velho Massa demais, cara Brincar dá pau não não Rapaz, da Lambo Eu não sei Mas que dá pau Dá pau e é muito carro Isso aqui, velho Um polinho 1.0 TSI, né Os up aqui não é TSI, né Só o GTI que é TSI, né É difícil também você ver up Então Você vê mais up no Brasil Do que aqui Lá tem bastante Lá eu vi oito GTI em um dia Eu fiquei algumas horas Dentro de Wolfs E eu vi oito up GTI Aqui você vai Você vai ver mais mini Carreio pequeno Smart É A Opel é alemã? Hum, acho que não Pra mim que ela era alemã, cara É, eu acho que é alemã A Opel, não é? Eu não tenho certeza Parece uma barata Essa Lamborghini, né A traseira dela É uma das melhores traseiras Mas a frente é bonita É, a traseira eu achei Meio zoada, assim Vou ser bem sincero Esse escapamento esquisito É o jeito da escapamento Parece que ele vem De baixo pra cima Mas a frente é louca Não é, eu posso É É Parece que não ouve ela muito de dentro, né? Não Andando de boa, não Ela é silenciozinha Você põe no modo normal lá Ela não faz barulho nenhum O R8 parece que escutava mais que ela Mas é porque eu acho que o R8 era conversível Não sei Ele deve estar abafado E o legal do R8 Tipo assim, você pode Você com a capota fechada Você consegue abrir a janelinha traseira Que é onde está o motor Sim O barulho vem tudo pra dentro do carro Nossa Eu achei, por isso que eu falei O R8 eu achei mais legal que a Lamborghini Eu e o Babari Não foi só eu não Nossa, olha a nova Nova série 5 Você já viu aquela XM? Eu vi andando na rua aqui já O R8 híbrido É o motor da 9M5, né? Tem até uma edição especial dela A Red Label lá Sei lá como que é o nome 700 e poucos cavalos, né? Sim Já é o prenúncio da 9M5 isso aí Ela é pesada Então é aquela Então, que ela é pesadona Com certeza Isso aqui é propaganda política, né? Você sabe ler o que está escrito ali? É o nome do cara Ah, tá Mas ali está escrito alguma coisa Ali embaixo O Allen Tal dia eu vou estar naquele partido Ah, entendi É que daqui a pouco vai ter votação E esse aí, FDP, né? Por que? É o nome do partido, porra? É, eu estou sabendo Esse cara fica zoinho FDP é o nome do partido Não para a direita Nem para a esquerda Sempre para a frente Ahn Já já vai ter votação aqui? É, vai ter votação Quando? Acho que estava lá na placa 8 do 10 Ah, já já vai ter eleição, então O que passa? Ele só põe esses cavaletes Nas ruas aí, então É, atentos na estação de metrô também Aham Às vezes no próprio metrô Na telinha tem Mas é para quê? É para presidente? Prefeito? Acho que deve ser Presidente, primeiro-ministro Hum Um... Olha a série 1zinha Acho bonitinha a série 1 Vocês chegaram, tem Lá onde, perto daquele posto lá Lá mais para frente Tem uma concessionária da BMW Não sei se ela está aberta agora Aham Não, não sei o que é isso Eles pegam o chassi da BMW e mexem ela Ah, tá, estou ligado Só que ela é da BMW, isso mesmo Sei, sei Original É Uai, tem um rio aqui Uai, tem praia aqui? O que é isso? É, é um laguinho Os caras vêm no verão Vêm todos para cá Ficam fazendo churrasco Aí no... Oh, tipo uma farofada Europeia, alemã Um... Piscinão de ramos, europeu É Que massa É, igual eu falei Tipo, as vezes os caras vão também Lá para aquele parque que eu falei Aham Tem um que o povo fica surfando Não, não Você chegou aí lá? Cara, eu não fui lá Minha irmã que foi nesse lugar aí Ah, os caras surfam até no inverno Sério? Só que aquelas roupas de não Cara, ele ergue a cara, velho Aham Esse tentado estava botando ele de lado Ele já jogou de lado esse carro ou não? E sai mesmo? Mas aí não é comigo Eu não sou fã disso aí Ah, dá brincadeira Às vezes não tem que usar Nossa, a polícia pega Tentando sair de lado aqui Vai direto para a delegacia Ah, com certeza Ou você está um esporro gigante Ou a prefeitura te pega Uma vez eu estava parado assim Esperando um ônibus Parou um Dodge Acho que é um Challenger No semáforo assim O cara fez um burnout no semáforo Subiu com puta fumaça Como é que é o negócio? Ele pegou e parou Tipo, ele estava vazio Ele parou no semáforo e começou a rodar Tipo, parada Começou a subir com puta fumaça Nossa, e aí? Puta, mas fechou o sinal aqui, né? Ou não? Não, acho que está aberto Está aberto? A Lamborghini está ali ainda Gostou com o GPS aqui Esse aqui vai ser gostosinho É, né? Bonito aqui Bem arborizado Esse aqui vai pegar aqueles Propaganda de carro É, esse aqui está parecendo Propaganda da Volkswagen O que é isso? Esse aqui é um restaurante Que é aqui em cima É, é o quê? Aonde? Onde nós estamos indo É, isso é onde estamos Esse aqui é um pouco mais afastado Massa Show de bola, hein? Ah, é? Vamos ver como é que é isso Ah, é? Está esperando nós Está esperando nós ali, será? Ou é aqui já? Não, não, vou esperar Essas estouradas é bonita, hein? Aham E é bem contida, né? É? Rapaz, vem uma quentura desse console, parece É assim mesmo? Foi por causa que eu dei uma secada no arroz Acho que não Está suave Não tem nem uma bicicleta, bora Quanto que esse carro dá de final? Será que ele já deu final nesse carro? Ele já deu final no autovã ou não? Não Não, deve ser Cara, a direção desse carro é muito direta, velho É, e-trauma? Não, mas ela é direta Tipo assim, ela não é Não é aquelas direção É, é Você mexe e ele responde Levíssima Ah, é? Tá bonitinho Desse carro, né? Show de bola, hein? Virar aqui então, né? Cara, esses A3s e o Sedan é difícil de ver aqui, viu? Você não vê muito, não Tem muito mais o Red, né? Tem muito mais o Red E no Brasil é o contrário, né? Sim No Brasil você só vê o Sedan E é raríssimo você vê o Red Eu gosto do Sedan no Brasil, né? Gosta Oh, coisa boa, hein, galera? De miatinha Que privilégio, hein, cara Quando que eu ia ter oportunidade de dirigir um carro desse? Nunca Só aqui mesmo De dirigir com o seu ambiente em Lamborghini Aham Num território europeu Como é que você vai atrás? Olha um JTW Cabrio Puta, legal também Puta, esse é um carro da Patê também, cara Eu gosto Não, porque tipo assim Eu queria ter um carro conversível Mas tipo um Mini conversível já Pelo menos é um custo-benefício bom Daorinha um Abarth Puta, o Abarth é legal também Aquele carrinho é legal 500 Abarth tem, né? Eu vi que tem bastante aqui mesmo Se você quiser dá pra deixar ele com um sonzinho legal, velho Nossa, é maravilhoso Massa, né? Cara, e todo mundo olha A velha assustou ali A velha assustou Essas velhas acho que reclamam disso aí, né? Com certeza Ela é chata aqui É A gorda do posto, tá enchendo o saco Nossa senhora Você viu o calor saindo do escapamento Aham, parece que tá pegando fogo Ó, vou dar executado, galera Precisei tudo Ó Cara, parece que ele tem um VTEC, velho Você cola no banco, galera É sério Cara, que massa, velho É a magia do peso-potência, né, cara? Você tem um motor girador Não, 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 não Show de bola Aqui é outra cidade ou é Munique ainda? É um bairro É grande então É que ela é muito separada E tem bastante mata verde Ainda mais lá no centro O parque é gigantesco Aham É aqui Show hein Cara, como tudo é organizado Né velho Essa aqui é a bicicleta da empresa De metrô e ônibus Aham Que às vezes deixa pra alugar Pode ir nas do Itaú no Brasil Aham Não sei O guri gostou A alemãzinha ali Ela só olhou com o olho assim, né Olha um Golfão GTI O que que tinha ali? Nossa, massa hein Olha essa classe S, velho Louca, encroda estersante e tudo mais Cara, isso aqui já deu pra ver Que isso aqui é coisa de milho Meu Deus Bom, se um apartamentinho pequeno Custou uma fortuna Imagina um trem desse Olha um Megane RS, cara Puta que massa, velho Olha uma Porsche zona, velho Parece uma turbo essa daí É turbo? É uma turbo essa daí O cara tirou o adesivo Mas é uma turbo É, os acabamentos é de turbo É, a lateral, tudo Dá pra ir aí? Dá Ó, cantou E o carro é pequenininho, né Ó, M2 Touareg nova Nossa, linda a Touareg nova Tem uns carros que tem no Brasil, né Você tá ligado, né Tem alguns que a gente tá até acostumado a ver já É que raramente você vê a HR-V O Brasil é normal a HR-V aqui Nossa, lá tem bastante Olha aquela Meca ali, velho Qual que é aquela ali? Deixa eu ver Nossa, é uma GT63 AMG, velho E um GTizão aqui, ó RS4 Nossa, galera Que top, velho Ó, posto o Shell aqui Nossa, McLaren, velho Bentley Massa demais Fiat Punta igual do Brasil Idêntico Mesma calota Só que ele ali é duas portas, né No Brasil não Só quatro O Fiat Punta não é um carro que vendeu muito aqui, né Ou vendeu Não, é difícil ver Fiat aqui É, né Eu vi isso mesmo O povo não é muito fã de Fiat aqui, não É, foi o que eu falei Depende da cidade Tem mais do carro que é da cidade, sabe? Da cidade Ou da região Então, por exemplo, lá perto de Wolfsburg É tudo... É, tudo Volkswagen É, tudo Volkswagen mesmo Aqui você vê bastante BMW Tipo, no Instituto, que você vai ver mais Porsche, Mercedes Aham Esse carro é difícil da Ré, né É, porque você não vê nada Aí você fica com medo, né Porque é um carro caro Que você não tá vendo direito o que tá acontecendo Nossa, e quase pega a frente, cara Esse carro, qualquer coisa Não, pior que ele tem uma câmera de ré Mas pensa numa câmera de ré safada, assim O carro desse devia ter igual no Tesla Que é aquele satélite de cima, tá ligado Oi Será que eu paro aqui? Ah, claro Cara, ele esterça bem esse carro, né Sim Impressionante Ele é curtinho Dá pra ir mais, será, dá, né Tá bom, né É bom deixar engatado, né Muito legal a experiência Muito legal mesmo Mas é isso aí, galera Terminou o rolê Nossa, deu 34 minutos de vídeo Mas é isso aí, cara Massa, hein É, gostou? Muito legal Tô a chave Obrigado Massa demais Puta merda, galera Show de bola Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo Do canal Ah Pra quem vê que tá com essa parte preta aqui O proprietário falou pra mim que Parece que o carro Bateu Bateram aqui, né Bateram E daí eu vou Como eu vou restaurar o carro inteiro Aí eu fiz isso só meio preventivo E daí depois eu vou cortar Quanto custa pra dar um banho de tinta Num carro desse aqui na Europa? Passou pra mim Depende se você Se você conhece a mão de obra Aham E faz, por exemplo Depende muito Mas acho que aqui eu daria 1.200 1.000 euros Pra ficar bonito Com três mãos Pra ficar bonitinho 1.200 euros? Com mão de obra inclusa e tudo mais? Sim Não é caro, não Não Barato, mas é barato que no Brasil No Brasil é 15 Eu paguei 15 pau pra pintar o Centra Mas o carro é pequeno Lá no... É Paguei 15 pau lá Mas o carro é pequeno Não, mas o meu Nissan Centra Você acha que vai mais tinta? É mais largo Vai mais tinta Eu paguei uns 12 pau pra pintar o Gol E outra É o Gol quadrado Não tem teto pra pintar, né? Não tem teto Eu acho que é mais... Mas não pintou o teto do meu Centra Pintou tudo menos o teto Entendi Não pintou o teto Nem pintou a tampa traseira E foi 15 pau É Então aqui tá mais barato Do que no Brasil, galera Beleza? Bom Então espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou pra vocês